Nenhum segundo eu quero mais viver sem ti, Senhor Pois muito tempo já perdi longe do teu amor E agora conto as horas para poder te encontrar Eu descobri que ao teu lado é o meu lugar Ah, e agora noite de inúcios eu espero por ti Eu iluminho as forças e corro pra te seguir De viver tua vontade nada mais me impedirá No tempo eu já não quero parar Eu quero ir mais além Pois a eternidade eu quero alcançar Vou me deixar conduzir No tempo eu já não quero parar Eu quero ir mais além Pois a eternidade eu quero alcançar Vou me deixar conduzir No tempo eu já não quero parar Pois eu quero ser feliz e viver ao lado teu Consumir a minha vida por ti, ó amado meu Nada pode me perder No tempo eu já não quero parar Eu quero ir mais além Pois a eternidade eu quero alcançar Vou me deixar conduzir Vou me deixar conduzir No tempo eu já não quero parar Eu me entreguei e me lancei Neste amor já não dá mais Para voltar, olhar pra trás Prisioneiro eu sou do teu amor Em nenhuma noite eu dançarei Na tempestade eu cantarei Sou teu Senhor E sou teu Senhor Inteiramente teu Nada no mundo pode calar Toda alegria que tu me das Resta-me agora sair do chão E celebrar Eu sei que não vai passar Só Deus é que não passará Com a sua força Eu posso tudo suportar Nada me falta Pois bem, tudo encontrei Com a sua graça Conti pro céu caminharei Sei que tudo passa Só Deus é que não passará Com a sua força Eu posso tudo suportar Nada me falta Pois dele tudo encontrei Com a sua graça Hoje pro céu caminharei Hoje pro céu caminharei Hoje pro céu caminharei Quanto tempo eu perdi Longe de ti, amado meu Quero hoje aproveitar cada instante pra te amar Quanto tempo eu perdi Longe de ti, amado meu Quero hoje aproveitar cada instante pra te amar As horas passam bem depressa, não posso perder Cada segundo é precioso para amar você Eu vou seguindo o compasso do meu coração Que batendo apaixonado não perde tempo não As horas passam bem depressa, não posso perder Cada segundo é precioso para amar você Eu vou seguindo o compasso do meu coração Que bate apaixonado Meu Deus, pra te amar só tenho hoje Cada segundo, hora, dia, tudo é para ti Já não dá mais pra esperar, eu tenho pressa A cada instante eu quero viver só pra ti Meu Deus, pra te amar só tenho hoje Cada segundo, hora, dia, tudo é para ti Já não dá mais pra esperar, eu tenho pressa A cada instante eu quero viver só pra ti Uh, pra te amar só eu quero viver Já não dá mais pra ter Obrigado.